Além de ser uma questão de saúde, a organização periódica da geladeira influencia diretamente na praticidade do dia a dia e na economia da casa, já que mantendo-a sempre limpa e com os itens arrumados você acha tudo de maneira muito mais fácil na hora de cozinhar e evita desperdícios. Mas faça seu cadastro no ZappenCas e fique por dentro das últimas de decoração mais quer vender seu imóvel mais rápido. Saiba como mas, para fazer isso de modo eficaz, é preciso entender como a refrigeração da sua própria geladeira funciona e o que. Cada espaço dela é preparado para receber, assim como outros detalhes, conforme explica o personal organizer Vanessa Cavalcanti, para melhor conservação dos produtos na geladeira, devemos além de sempre estar de olho no prazo de validade e obedecer ao modo de armazenamento de cada alimento. Alguns necessitam mais refrigeração que outros e por isso a importância de cada item em seu devido lugar. Além de ser uma questão de saúde, a organização periódica da geladeira influencia diretamente na praticidade do dia a dia e na economia da casa. Foto, chuta e stock, descubra abaixo mais 5 pontos importantes que você deve saber e se atentar para fazer a uma organização eficiente da sua geladeira. Alguns alimentos precisam de cuidados especiais. Proteínas como carnes e peixes são os itens que requerem maior atenção para serem refrigerados, pois correm um risco maior de deterioração. Mas para evitar que isso aconteça precocemente, existem algumas. Dicas que você pode seguir, conforme conta a Vanessa Cavalcante, elas devem estar sempre reputs com tampa de bovedação para que não exalem cheiro e devem estar também afastados dos demais itens da geladeira. Proteínas como carnes e peixes são os itens que requerem maior atenção para serem refrigerados. Foto, chuta e stock, recomenda-se que sejam consumidos em até 2 dias. Para as carnes embaladas devemos sempre obedecer ao prazo de validade descrito na embalagem. Cada coisa tem seu lugar para saber exatamente onde guardar cada item. Primeiro é importante entender que se a sua geladeira é antiga, ela provavelmente tem um sistema de refrigeração diferente das atuais, mais especificamente feito por partes. A personal organizer bar para avonê conta a diferença, quanto mais perto do freezer, mais refrigerado o espaço. Já os modelos mais novos, possuem um processo de refrigeração mais uniforme por toda a geladeira. Assim que você entender como a sua funciona, já pode começar a se preocupar em setorializar cada tipo e alimento, conforme Bárbara explica. Para saber exatamente onde guardar cada item, foto, chuta e stock, o que precisa de mais refrigeração, queijo, iogurte, leite, frios, etc., deve ser colocado nas prateleiras superiores e os que precisam de menos refrigeração, sobres do almoço, alimentos que estiverem em processo de descongelamento, sucos, bolos, etc., nas inferiores. Gavetas pequenas, de preferências as frutas devem ser colocadas neste espaço. Elas só deverão ser lavadas no momento de serem consumidas. Gavetão, as verduras devem ser guardadas de preferência em embalagens plásticas e novas, não as que você trouxe do supermercado, pois podem ter se sujado durante o deslocamento para sua casa. Tenha sempre em casa sacos plásticos, que podem ser adquiridos facilmente em lojas de embalagens ou em supermercados. Os ovos devem ser armazenados preferencialmente em uma vasilha dentro da geladeira, não na porta, pois eles não sofrerão com a trepidação e alteração de temperatura da porta. 3. Potes funcionais são grandes aliados para deixar os alimentos mais visíveis e, consequentemente, evitar desperdícios. Aposte em recipientes transparentes, eles são melhores para condicionar itens perecíveis e facilitam a rotina caso haja necessidade de levar algo ao micro-ondas. No entanto, Bárbara Vonet explica que alguns potes plásticos liberam uma substância chamada BPA-bisfenoa, que são cancerígenas, por conterem uma substância tóxica que o desprende da embalagem passando para o alimento. Para deixar os alimentos mais visíveis e, consequentemente, evitar desperdícios, aposte em recipientes transparentes. Foto, chuta stock, 4. Ervas e otaliças têm seu próprio modo de armazenamento. Muita gente imagina que armazenar ervas e otaliças em saquinhos é uma prática errada. Mas Vanessa Cavalcanti explica que os sacos são, na verdade, um meio eficiente de proteger esse tipo de alimento. Ideal é que sejam lavados e muito bem secos. Além disso, colocar de forma que as mesmas não fiquem muito apertadas no saco para que não amassem. As ervas ainda podem ser congeladas em forminhos de gelo, por exemplo, para serem utilizadas depois. Foto, chuta stock, se você ainda assim prefere tirá-las do saco. Vanessa ensina um outro método de armazenamento em recipiente com tampa. Após lavar e secar muito bem, forre o recipiente com papel toalha. Após isso, coloque as otaliças. Você pode fazer mais de uma camada, ou seja, quando cobrir totalmente o papel toalha com as folhas. Coloque nova camada de papel toalha e em seguida as folhas as otaliças. Servas ainda podem ser congeladas em forminhos de gelo, por exemplo, para serem utilizadas depois. Basta lavá-las, pica-las e, quando for utilizar, tirar apenas a porção ideal para o prato. 5. Fazer a limpeza periódica é essencial. A limpeza completa da geladeira pode ser feita apenas uma vez por mês. Mas é importante fazer a manutenção da higiene semanalmente passando um pano umedecido com vinagre de álcool para eliminar odores e desinfetar. Já para a limpeza mais pesada, Bárbara Volnei dá o passo a passo que vai facilitar, e muito, o seu dia a dia. Depois que o freezer e a geladeira estiverem vazios, passe uma esponja macia com detergente neutro por toda a parte interna. Retire as gavetas e prateleiras e faça o mesmo procedimento. Com um pano úmido, retire todo o excesso de sabão. Enxague o pano e passe-o novamente, tirando o sabão por completo. Não use esponja de aço e produtos abrasivos. Eles podem danificar seu refrigerador de maneira permanente. Faça uma mistura de bicarbonato com vinagre de álcool, uma colher de sopa para 100 ml de vinagre de álcool, e passe por toda a geladeira. Essa mistura tem efeito antibactericida. Finalize passando um pano seco o máximo. Mas saiba como economizar com o ar-condicionado. Mas conheça nove plantas que atuam como repelentes naturais. Mais dicas para não errar com As toalhas e garantir maior durabilidade. Mas veja como conciliar as tarefas diárias sem perder o controle. Mas veja dicas para proteger a casa do sol. Mas confie dicas para não perder tempo passando roupa. As toalhas e garantir常 por excitado roupa. Ex 아니면